Bom dia gente, olha, tô aqui pra avisar que eu tô aqui nesse hospital aqui, Miguel Arraio 25 dias que eu tô aqui e nada, nem cirurgia, nem transferência mais, nada Tô querendo ir pra minha casa, entendeu? Que eu tenho a minha vida lá de fora Conta chegando, tudo chegando e eu aqui Quando eu chegar em casa, como é que eu vou pagar minhas contas? Eu já tenho que me recuperar Como é que eu vou fazer? Eu queria alguma coisa, vocês compartilhassem aí Pra chegar numa boca de gente grande aí Que fizesse alguma coisa por mim, né? Alguém fizesse Porque esse hospital aqui tá meio que nada Meio que nada pra mim Doutor, chega e fala, tá numa guarda Até hoje, essa guarda não chega nada pra mim, entendeu? Tô aqui, ó, pode ver ali, ó Ali, ó, praquinha O dia que eu cheguei, a minha fratura, tá tudo aí, ó E eu aqui, ó Vou fazer o quê? Bom dia, gente Meu nome é Jorge, Jorge Naldo Eu tô aqui há 30 dias, tá? Cheguei aqui tomando 3 doses de tramal por dia Que é um comprimento que seca o rins Seca o fígado Passei 10 dias sem conseguir cagar Tá, linguagem pura, desculpa a expressão Entendeu? Não conseguia mijar Hoje em dia já consegui, graças a Deus Primeiramente Deus Segundo, meu esforço de alguns companheiros Que tão aqui, meu, que tão manutando Já não tomo mais comprimento nenhum Já não tenho acesso no braço, entendeu? Já consigo me alimentar direito Fazer número 1 e número 2 Que é a palavra certa, entendeu? Mas faz 30 dias que eu tô aqui Esperando transferência Esperando ser cirurgiado O hospital só faz dizer Que não existe A máquina não está funcionando Entendeu? E a gente aqui nesse sofrimento Passando pelo mesmo Tenho família Tenho contas a pagar A gente, de vez em dia, aqui sofre Passa a noite todo dia sem chegar no médico Nem enfermeiro, nem ninguém perto da gente Entendeu? Então eu queria pedir a você Enclarecidamente, pelo amor de Deus Que vocês divulgassem esse vídeo E mandassem aí pra redes sociais Pra ver se nossa governadora Ou o Ministério Público Se conove com a situação da gente aqui Estamos aqui no hospital Miguel Arraes Sala 505 Muito obrigado